E a família do jovem que morreu depois de ser empurrado de uma ponte no município de Cortês, na Mata Sul, finalmente conseguiu liberar o corpo da vítima que estava no hospital da restauração. E agora a família enfrenta uma outra burocracia, conseguir enterrar o corpo. Os parentes dizem que não existe vaga no cemitério de Cortês. Acompanhe aqui um trecho da conversa de um parente com um funcionário lá do cemitério através do telefone. Aí eu tô aqui com o meu sobrinho aqui, que mora aí em Cortês, e eu soube o fato que tinha acontecido, né? E tô aqui com o Ivanildo. A gente tá precisando de uma cova aí em Cortês, aí não tem espaço no caso, né? Não é isso? Aí o que acontece? Aí vai ser enterrado aonde, meu sobrinho? Ainda, ainda, ainda pode ser, né? O senhor falou, disse, que onde ele trabalhou na usina Pedrosa, que o senhor falou lá com o cara que é responsável pelo cemitério da usina Pedrosa, que vai ser enterrado ele lá no caso, né? Exato, tá tudo retrovindo, já tá tudo pronto, já arrumei olho. Pronto, aí no caso, o senhor falou também, se quiser, a gente pegaria os ossos dele e trazia pra Corteio, não foi isso? Exato, é verdade. Já depois de três dias, conseguimos a funerária pra que, daqui a pouco, a funerária vai sair pra cidade de Cortês. Só pra ver o mesmo amigo, que ele é filho natural de Cortês, da usina Pedrosa. Agora ele vai ser enterrado na usina Pedrosa, porque nem em Cortês não tem mais vaga pra enterrar meu filho. Isso é uma justiça. Toda a minha família foi enterrada na cidade de Cortês. Em cima da hora, disseram ainda também que no município de Cortês não tinha um lugar pra enterrar o meu sobrinho. Eles arranjaram uma vaga ainda pra ser enterrado do lado da usina Pedrosa, que lá tem lá uma parte, que lá tem um cemitério. Ele vai ser sepultado lá. Aí toda a minha família mora em Cortês, aí vai sair de Cortês pra quase uma hora de viagem pra enterrar o meu sobrinho lá ao lado da usina Pedrosa. Isso é um absurdo. Nós queremos justiça com o delegado, os policiais. Tem que ir refazer o erro que eles fizeram, tem que consertar os erros dele, que não pode deixar-se impune. Nós queremos justiça, que ele seja preso, que ele pague pelo que ele cometeu. A nossa produção entrou em contato com a prefeitura lá de Cortês pra saber sobre a falta de vagas lá no cemitério. Até o momento não tivemos retorno. A gente entrou em contato por telefone, tentamos e-mail, falamos com a Câmara de Vereadores também. E até agora nenhum retorno pra essa família saber o que é que justifica a falta de vaga lá no cemitério. Meu Deus do céu. Além da violência que o rapaz sofreu, filmada inclusive, como vocês estão vendo aí. A liberação, pedido de justiça, porque o suspeito foi alcançado por populares, levado pela PM a uma delegacia e liberado. A burocracia pra se transferir o corpo do hospital pra UML libera, ainda por cima, consegue vaga pra enterrar no próprio município que o rapaz nasceu e viveu. Até agora a gente não consegue contato com a prefeitura, a gente espera que esse não seja um tratamento dado ao povo também.